Um acidente na PR-180 em Marmeleiro envolveu dois veículos com placas de Francisco Beltrão. Paulo Henrique Bortolotto, de 32 anos, dirigiu uma BMW 130L, quando por volta das 9h20 da noite bateu contra um Lancer que tinha ao volante Everson Rodrigo Piccolotto, de 39 anos. O impacto aconteceu nas proximidades da linha São Mateus e fez com que a BMW capotasse sobre a pista. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Campoerê foram acionados, mas quando chegaram no local, ambos os motoristas dispensaram o atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual também foi comunicada para o registro da ocorrência.